Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Abandonou por que, Lucas? O Nebter não dá mais, cara. Tudo beleza. Pessoal, Magnus Carlsen, um sufoco aqui nessa semifinal. Perdeu no primeiro dia contra a Yane Pomiati, 2,5x1,5. No segundo dia empatou a primeira rodada, perdeu a segunda rodada, mais um empate. Tiraria Magnus Carlsen do torneio, ele precisa vencer a terceira e a quarta rodadas. Ele venceu a terceira e a quarta rodadas, fez realmente ali o improvável, né? Vencer duas rodadas seguidas, precisando ali, e conseguiu vencer o segundo dia. Temos o desempate, duas partidas de blitz. Duas partidas de blitz, na primeira partida tivemos um empate. Vamos para a segunda partida, Magnus Carlsen de brancas. Quem vencer aqui vai para a final. Magnus Carlsen com as peças brancas contra a Yane Pomiati. O Magnus Carlsen abre com o peão da Dama D4. Temos o cavalo em F6 pelo Nepo, C4, E6. Cavalo C3, D5. C por D5, E por D5. E aqui, Bispo G5 cravando o cavalo. Bispo B4 cravando o cavalo. Nós já vimos eles jogando isso nesse torneio. E3, agora H6 questionando o Bispo. Numa partida anterior a gente viu o Bispo por F6. Aqui o Magnus Carlsen segue diferente. Bispo em H4. Temos aqui G5 perseguindo o Bispo. Bispo G3. E agora cavalo em E4. Aqui o Nepomiati já coloca pressão no ponto de C3. Cavalo em E2 protegendo em C3. E agora H5. O que é isso? O Nepomiati está agressivo demais. H3 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos cavalo por G3. Cavalo por G3. H4 atacando o cavalo. E aqui cavalo em H5. Olha que lance corajoso aqui do Magnus Carlsen. Porque esse cavalo não volta nunca mais. É um cavalo que está indo e não pode mais voltar. Mas aqui por enquanto ele está defendido pela Dama. C6 foi jogado pelo Nepomiati. E agora Bispo em E2 trazendo mais uma defesa para esse cavalo. É bom proteger bastante ele aí. Cavalo D7 agora pelo Nepo. Dama B3 atacando o Bispo. Bispo por C3 check. Dama por C3. E agora cavalo em F6. Atacando duas vezes aí o cavalo. É hora de tirar ele daí e trocar. Cavalo por F6 check. Dama por F6. E agora o Magnus Carlsen segue já rasgando aqui um B4. Indo para esse ataque que ele tanto gosta. O ataque da minoria. Aqui dois peões contra três. Temos A6 e agora A4 preparando o ataque da minoria. Esses dois peões valentes querem enfrentar esses três caras aqui. Bispo em F5 foi jogado agora pelo Nepomiati. E B5 o ataque da minoria. A para o B5. A para o B5. E aqui Roque simplesmente pelo Nepomiati. Vale dizer que aqui a torre de A1 está bem protegida pela dama. No caso de torre por A1 simplesmente dama por A1. O Nepomiati preferiu jogar Roque. Mantém a tensão aí na coluna A. O Magnus Carlsen faz a mesma coisa. Faz o Roque. E agora dama em E6 aqui pelo Nepomiati. Botando uma bateria de dama e bispo. Será que ele quer sacrificar? Essa possibilidade sempre existe. Torre de F em C1 aqui pelo Magnus Carlsen. Pressão total agora no ponto de C6. Temos C por B5. E aqui então o Magnus Carlsen temporariamente fica com um peão a menos. Ele pode recuperar a qualquer momento. No entanto esses peões aqui viraram cacos de peão. Esse é o objetivo do ataque da minoria. Na maioria das vezes é tentar desunir aí os peões. E aí vamos virar e tentar capturar um a um. Dama B3 pelo Magnus Carlsen. Torre por A1. Torre por A1. E agora a torre C8 levando a torre aí para o jogo. Bispo em F3. O Carlsen não tem pressa de capturar esses cacos de peão. Agora ele ameaça bispo por E4. Temos bispo por D5. Bispo em E4 foi jogado. Bispo por E4. Dama por E4. E dama por B5. Magnus Carlsen recupera aí o seu peão. E agora tem ataque nos peões de B7 e D5. O Nepomiati segue aqui com torre C7. Protegendo o peão de B7. E agora a dama B6. Dando aquela encostadinha aqui na torre. O Nepomiati tem que fazer alguma coisa. Dama em E7 protegendo agora a torre. E agora a dama em A5. Mantendo a pressão na torre. Mantendo a pressão no peão de D5 agora. Temos dama D6. Continua protegendo a torre. Protegendo em D5. E agora a torre B1. Então aqui a torre vai... Começa a existirem ameaças aqui de torre B6 e tudo mais. Ou até mesmo torre B5 tentando sobrecarregar a posição. Rei G7 foi jogado dama B5. E agora B6. Temos dama D3 manobrando aí a dama. Dama em E6. Dama em A6. Pressão total no peão de B6. Dama D6. O que será que está acontecendo aqui? O Nepomiati faz uma armadilha aqui para o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen não faz o lance dama por B6. Nem o lance torre por B6. Ainda bem. Porque se ele tivesse feito torre por B6. A torre está deixando a fileira do fundo. A dama está tirando casa de fuga do rei. E a torre entregaria checkmate. Olha que loucura. Em alguns... Checkmate não. Aqui o Carlsen perderia a dama. Porque a dama ainda vai poder voltar. Mas se ele tivesse jogado torre por B6. Então seguiria a torre C1. Check. O rei não tem para onde fugir. Teria que jogar a dama em F1. E aí torre por F1 vem com check. E ainda além de tudo a torre está caindo na sequência. E se tivesse capturado de dama. Dama por B6. Aí viria a torre C1 de qualquer maneira. O tema tático do desvio. O rei não tem para onde fugir. A torre teria que capturar em C1. E aí a dama estaria desprotegida. Dama por B6. Vitória do Nepomiati. Então a posição aí tem seus truques. O Magnus Carlsen sabe disso. Segue com dama em E2 simplesmente. Temos dama G6. E agora a torre A1. Dama em E4. Aqui dama B5. Pressionando os peões de B6 e D5. Dama em E6 foi jogado. Protegendo aqui ambos os peões. E agora a dama B4. Torre C4 atacando a dama. A dama B1. Ambos os jogadores ficam manobrando aqui. Eles querem a vitória. Quem vencer aqui vai para a final. Então aqui eles vão manobrando. Vão tentando ver se o adversário erra. A dama C6. Nepomiati continua jogando preciso. Na defesa dos peões de B6 e D5. E sempre tentando criar ameaças. Aqui na fileira do fundo. Se a torre por acaso sair. Está vindo torre C1 caindo a dama. Então dama em F5 foi jogado. Pressionando agora o peão de G5. Magnus Carlsen muda o alvo para o peão da ala do rei. Temos torre C1. Cheque forçando as trocas. Torre por C1. Dama por C1. Cheque. Rei H2. Dama C7. Cheque. E aqui se o Magnus Carlsen jogar rei G1 ou rei H1. O Nepomiati provavelmente vai ficar dando cheque. Aí a gente vai ter empate. Vai para armar G2. O Magnus Carlsen quer evitar isso. Ele joga com G3. Que loucura. Depois de H por G3. Cheque. Rei G2. Por que o Magnus Carlsen faz isso? Porque agora ele está ameaçando em G5 com cheque. E além de tudo. Dessa forma ele não danifica aqui a estrutura de peões. O Carlsen quer capturar com o rei. Só que agora não pode. Ao jogar rei G2. Existe uma ameaça de capturar aqui em G5. O Nepomiati faz dama D8 protegendo em G5. E agora o Carlsen pode capturar com o rei. Legal demais essa manobra. Rei por G3. Agora B5 avançando com o peão. Dama B1. Atacando o peão. Dama D6. Cheque. Rei F3. E agora B4. O Nepomiati vai avançando com o peão passado. Dama B3 parando o peão. Dama em F6. Cheque. Rei G2. Dama D6. Rei G1. F6. E agora rei G2. Dama B6. Manobrando. H4. Pelo Magnus Carlsen. Entregando aí o peão. Tentando separar esses peões aqui que estão unidos. G por H4. E agora rei H3. Atacando o peão. Dama B5. Rei por H4. Recupera o peão. Rei F7. E agora rei G4. Rei E6. Rei F4. A gente tem esse final. Dama E3 peões contra Dama E3 peões. Uma posição bastante equilibrada. No entanto muito difícil para jogar com pouco tempo no relógio. Dama C4 foi jogado. Nepomiati criando aí uma ameaça de trocar as damas e ficar com o peão passado. Dama E4 impedindo e bloqueando aqui o avanço do peão. Na verdade não impede aqui o avanço do peão porque a dama está protegida. Perdeu. Então na verdade Dama A4 visando aqui conseguir alguns cheques. Quem sabe algum perpétuo no futuro. Olhando aqui provavelmente a casa de E8. A B3 foi jogada de qualquer maneira aqui pelo Nepomiati. Dama E8 cheque. Rei D6. Dama B8 cheque. Rei C6. Opa. Rei F5 aqui pelo Magnus Carlsen tentando ir para cima do peão. O Nepomiati segue com Dama B5 propondo a troca de damas e dando apoio para o peão passar. Está difícil para o Magnus Carlsen. Dama C8 cheque. Rei B6. Dama B8 cheque. Rei A5. Rei vai passando. Dama E7 cheque. Rei B4. Acabaram-se os cheques saudáveis. Dama E1 tentando segurar o peão. Dama E2. Agora Rei aqui em E6. E B2 está avançando aí com o peão passado. Dama E6. Um lance desesperado aqui do Magnus Carlsen. Aqui se o peão promove tem Dama B6 cheque. Mas nem isso daria. O ponto todo é que Dama A6. O Nepomiati simplesmente arremata aqui a partida com Dama por A6. Além de tudo vem com cheque. E nessa posição o Magnus Carlsen após ter pendurado aí a Dama. Abandona aqui a partida. Nepomiati passou para a final aí do torneio. Nepomiati venceu o Magnus Carlsen. Realmente estava difícil para o Carlsen nessa semifinal. O Anish Giri venceu o Wesley Soja. Vou mostrar a pontuação. Teremos essa final maravilhosa entre a Anish Giri e a Nepomiati. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois jogadores com personalidades completamente diferentes. Vai ser muito interessante essa final. Anish Giri contra a Nepomiati. Aqui abandonou porque não dá mais. Pessoal aqui não precisa nem explicar porque abandonou. Uma Dama a mais. Na verdade duas Damas a mais. Acabou. Magnus Carlsen realmente foi derrotado de maneira convincente nessa posição. Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com. Depois eu volto para contar onde é que o Carlsen perdeu a mão nesse final equilibrado. Poxa vida. Vamos lá. 98,9% de precisão aqui para o Nepo. 96,1% de precisão para o Carlsen. Foram. Foi uma partida muito precisa. A partida inteira ali. Pá 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 pá. Equilibrado aqui. E aí de repente o Nepomiati ficou melhor. O Magnus Carlsen conseguiu equilibrar. O Nepomiati errou. E aí o Magnus Carlsen errou. O Nepomiati ficou melhor de novo. Vamos olhar onde é que o Carlsen perdeu a mão. Vamos lá. Bom pessoal. Só relembrando. Aqui o Carlsen poderia ter jogado o Rei G1, o Rei H2 e ir para uma sequência de empate. Levaria para o Armageddon. O Magnus Carlsen preferiu evitar o Armageddon. Nesta posição. O Magnus Carlsen nessa posição crítica. Aqui o Nepomiati ameaçando. Já cobrir com o Rei e jogar o Dama B5. Foi o que aconteceu na partida. O Magnus Carlsen no desespero vai com o Rei F5. Com a ajuda de computadores a gente vê que essa posição tem chances de empate ainda para as brancas. Teria que ter jogado o lance Rei F3 completamente anti-intuitivo. Porque aqui poderia seguir com o Dama C2 estendendo o tapete vermelho para o peão passar. E aqui o frio Rei G2 seria o lance que exclama para empatar. Como assim? Aqui depois de B2, por exemplo, tentando avançar o peão. O Magnus Carlsen teria a Dama C8 cheque. Aqui ficaria ganho na partida. Olha que loucura. Então tem esse tema, né? Nessa posição. O frio Rei G2 exclama porque o peão não pode avançar. Senão está caindo a Dama. Aqui o tema do espeto. A Dama vem para C8. Dá um cheque. Captura a Dama na sequência. E vai capturar o peão ainda na sequência. Então as negras não poderiam avançar. Teriam que jogar um Rei D7, por exemplo. Agora sim ameaçando avançar. Só que agora o Carlsen poderia jogar com Dama B5 cheque. Rei E7. Dama em A4 impedindo o avanço do peão. E também ficando numa situação confortável para continuar dando cheques aqui no Rei do Nepomiate. E a gente teria aqui o equilíbrio. Ainda assim muito difícil de jogar. Mas com chances de empate aqui para o Magnus Carlsen. Então olha que detalhe, né? Aqui ao invés de Rei F5 teria que ter a frieza de jogar Rei F3, Rei G2. E as negras não poderiam jogar o Dama C2 estendendo o tapete para o peão. Por conta do tema de Dama C8. Ali com muito pouco tempo no relógio faltou essa leitura. O Nepomiate castigou. Não perdoou os erros de Magnus Carlsen. E conseguiu a vitória. Vamos dar uma olhada como é que foi o Wesley Soigiri e a pontuação deles. Vamos lá. Bom, o site oficial ainda não atualizou. Mas foram três empates aí no segundo dia da semifinal. Três empates entre o Wesley Soigiri e o Guiri venceu na quarta rodada. Eliminando aí o Wesley Soigiri e passando para a final, né? Porque lembrando que no primeiro dia o Guiri também venceu o Wesley Soigiri. Então ao vencer o segundo dia, Guiri passa para a final. Teremos a finalíssima então. Anish Guiri contra a Nepomiate. O canal Xadrez Brasil segue cobrindo a final do Meltwater Chess 2021. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez Não tabuleiro de xadrez Obrigado.